Se você está buscando uma máquina de waffle, mas está em dúvida sobre qual modelo comprar, nesse vídeo nós vamos te mostrar as 5 melhores máquinas de waffle disponíveis no mercado, e no final, te indicaremos a melhor opção de compra. Então, não saia daí! Para fazer essa seleção, nós analisamos de forma imparcial as características e o desempenho do produto, a avaliação dos clientes com referência em sites de compras e o preço. Sendo assim, te apresentaremos a seguir uma análise honesta, completa e atualizada sobre os modelos para te ajudar na sua escolha. E caso você se interesse por algum modelo, nós deixamos os links na descrição para você comprar mais barato. A máquina Golden Waffle Britannia tem potência de 850 watts e mede 27 cm de altura, 21 de largura e 13,3 cm de profundidade. A máquina de waffle da Britannia prepara até 4 waffles doces ou salgados por vez em poucos minutos. Possui placas antiaderentes que tostam os dois lados por igual, base antiderrapante e porta-fio que permite guardá-lo na posição vertical. Tem controle ajustável de temperatura e conta com acabamento em aço inox. Ainda vem acompanhado com manual com receitas. A Britannia dá um ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 180,00. Como pontos positivos, destacamos que a máquina Golden Waffle Britannia tem um bom tamanho, é fácil de usar, tem um antiaderente bom e um ótimo acabamento. Já com pontos negativos, observamos que alguns clientes relataram que a parte inferior esquenta bastante e que é difícil de limpar, mas infelizmente isso é normal nesse tipo de aparelho devido aos frisos da chapa. A avaliação dos clientes é de 4,6 estrelas de 5 possíveis. A máquina de waffle maker Filco Retro PWM01 tem 700 watts de potência e mede 23,8 cm de altura, 26,4 cm de largura e 12,2 cm de profundidade. A máquina de waffle da Filco possui chapas antiaderentes que não deixam o alimento grudar e facilitam a limpeza. Ainda, conta com luzes indicadoras que sinalizam quando o produto está ligado e as chapas estão aquecidas. Prepara dois waffles por vez, doce ou salgado. Ainda aça os dois lados por igual e ao mesmo tempo e conta com base e pés antiderrapante, suporte para armazenar o fio e pode ser guardada na posição vertical. A Filco dá garantia de um ano e o seu preço médio é de R$ 230,00. Como pontos positivos, destacamos que a máquina de waffle maker Filco Retro PWM01 é fácil de manusear, tem um antiaderente de ótima qualidade, aça bem rápido e tem um belo design. Como ponto negativo, observamos que alguns clientes reclamaram da dificuldade em limpar, já que não dá para tirar a chapa e lavar. A sua avaliação é de 4,7 estrelas de 5 possíveis. A máquina de waffle Mondial Pratic Waffle GW01 tem potência de 1.200 watts e mede 25,8 cm de altura, 21,8 de largura e 10,8 cm de profundidade. A máquina de waffle da Mondial possui chapas antiaderentes que evitam que a massa grude na chapa, facilitando o preparo e a limpeza. Conta com controle de temperatura, alça fria e guarda-fio que proporciona maior segurança no preparo e facilidade na hora de guardar. Tem capacidade para preparar até 4 waffles de uma vez e ainda acompanha livros de receitas. A Mondial dá um ano de garantia e o seu preço mede de R$ 180,00. Como pontos positivos, destacamos que a máquina de waffle Mondial Pratic Waffle GW01 é fácil de usar, aça rápido e vem acompanhado com livros de receitas. Já com pontos negativos, observamos que ela não vem com trava para prender a parte de cima e a de baixo, o que dificulta na hora de guardar. Esquenta um pouco na parte externa, devendo ter cuidado ao manusear, é difícil de limpar e alguns clientes reclamaram da qualidade do antiaderente. A avaliação dos clientes é de 4,5 estrelas de 5 possíveis. Se você está gostando do conteúdo desse vídeo, nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Isso possibilitará que a gente continue a produzir vídeos com essas análises para te ajudar em sua escolha antes da compra. Caso queira saber mais sobre os modelos mencionados no vídeo, acesse os links que nós deixamos na descrição. Agora, vamos para a reta final desse comparativo. A seguir, apresentaremos as duas últimas máquinas de waffle da lista e logo depois a conclusão respondendo a pergunta que todos querem saber. Qual máquina de waffle comprar? A máquina Waffle Maker Filco Max Gold PWM02PG tem 850 watts de potência e mede 11,5 cm de altura, 20 de largura e 25,5 cm de profundidade. A máquina de waffle da Filco possui as chapas revestidas com o Max Gold, que garante maior durabilidade e facilidade para limpar e prepara até 4 waffles de uma vez só, doce e salgado. O controle ajustável de temperatura com 11 níveis permite regular a temperatura de acordo com a necessidade. Conta com porta-fio, base antiderrapante e pode ser guardado na posição vertical. A Filco dá garantia de 1 ano e o seu preço médio é de 250 reais. Como pontos positivos, destacamos que a máquina Waffle Maker Filco Max Gold PWM02PG tem excelente qualidade de acabamento, ótimo tamanho e é super fácil de usar. Já como ponto negativo, observamos a dificuldade em limpar. A sua avaliação é de 5 estrelas de 5 possíveis. O último modelo da lista é a máquina de waffle Oster Perform 180 OWAF110, que tem potência de 1000 watts e mede 10,5 cm de altura, 23 de largura e 33,5 cm de profundidade. A máquina de waffle da Oster conta com chapa 100% antiaderente, alça isotérmica e acabamento em aço inox e vira a massa a 180 graus com muita facilidade, espalhando todo o conteúdo para deixá-lo uniforme. A Oster dá 1 ano de garantia e o seu preço médio é de 250 reais. Como pontos positivos, destacamos que a máquina de waffle Oster Perform é fácil de manusear, aquece rápido, assa muito bem e não gruda a massa na chapa. Já como pontos negativos, observamos a dificuldade em limpar a máquina e que falta um controle de temperatura. A avaliação dos clientes é de 4,4 estrelas de 5 possíveis. Baseado nas avaliações dos clientes, nas funcionalidades e nos preços, destacaremos dois modelos. A máquina Golden Waffle Britânia é o melhor custo-benefício da lista. Ela tem um ótimo preço e é bem avaliada pelos clientes. Conta também com uma boa potência e um bom acabamento. Se você quer uma máquina de waffle de qualidade por um preço baixo, a máquina da Britânia é ideal para você. Agora, se dinheiro não é o problema e você está disposto a pagar um pouco mais para ter a melhor máquina de waffle em casa, nós indicamos a máquina Waffle Maker Filco Max Gold PWM02PG. Conta com acabamento e design premium e é super bem avaliada pelos clientes. A máquina da Filco tem chapas revestidas com Max Gold, que garante maior durabilidade e facilidade para limpar. Você fará os seus waffles sem que fique nada grudado nas chapas. As outras máquinas da lista não são opções ruins e caso você consiga um bom preço em alguma delas, vale a pena sim considerar a sua compra. Nós deixamos os links de todas as máquinas de waffle citadas aqui nesse comparativo na descrição do vídeo. Nesses links que nós manteremos sempre atualizados, você poderá comprar com segurança e com desconto especial. Vale ressaltar que os preços aqui citados podem variar conforme a data que você está assistindo ao vídeo. Se você quer comprar uma sanduicheira elétrica, assista ao vídeo com um comparativo das melhores sanduicheiras elétricas disponíveis no mercado. É só clicar no card ou no link da descrição. Me diz aqui nos comentários qual a máquina de waffle que você mais gostou e pretende comprar. Diga também qual produto você quer ver sendo analisado pelo canal. E se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, que nós responderemos com o maior prazer. Até o próximo vídeo! E aí